Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos conduza Estamos de volta para o nosso encontro semanal No estudo da obra da Joana de Ângeles Hoje, continuamos com o Homem Integral No capítulo 3, A Busca da Felicidade A Busca da Realidade Na companhia do Eduardo Araújo E dele A Luiz Ibigino É segredo Assim, de tapando a boquinha Seja bem-vindo, Luiz Ibigino O pensamento dele pode gritar, então é melhor a gente apresentar Ele hoje está rebelde O pensamento dele pode gritar aqui Então já está apresentado Qual é o tema que a gente está conversando hoje? Autodescobrimento Ah, tá Não, não, mas é E Serginho ali, ó Tá bem Na vigilância Então, nós vamos continuar No parágrafo 22, onde a Joana diz assim Discute-se muito na atualidade A questão das conquistas éticas e morais Intentando-se explicar que a falta de sentimento e de amor Responde pelos desatinos que atordem a sociedade Tem razão aqueles que pensam desta forma Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema Se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário Inverteu a ordem das aspirações Confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental Relegendo-se Relegando-se Relegando-se a plano inferior As expressões da emoção elevada Da qual o belo, o ético, o nobre Se expressam em forma de amor Que não embrutece nem violenta É interessante que realmente os valores Que nós estamos vendo hoje São muito diferentes Porque Nas artes, em tudo Essa questão De algo embrutecido Violento Nós vemos na nossa música Nos nossos filmes Até nos desenhos Eu fico observando alguns desenhos Que o meu filho assiste Você vê claramente ali uma coisa embrutecida Não tem aquela ingenuidade dos desenhos antigos A gente tem até que tomar muito cuidado Em selecionar o que os nossos filhos podem ver Os valores humanos mudaram muito Aquilo que era ético A questão do respeito Isso hoje é muito desvalorizado Lamentavelmente Mas faz parte aí Dessas crises do mundo moderno E dessa fase de transformação Porque passa o próprio planeta Termina banalizando a agressividade A violência Porque não é só uma apresentação de belo e não belo Mas é tudo que está por trás Daquela atitude e comportamento do personagem Naquele desenho Exatamente E a Luís está refletindo ali Profundamente sobre isso Como é que será que eram de desenhos Na época de Luís e Guigina Tinha desenho? Tinha Tinha Muito mal feito Mas tinha Eu lembro a TV Cultura O vermelho e o azul Aquela massinha, não é? Gostava de ver aquele desenho É O que nós vivemos hoje em dia A questão não é o mundo que nós vivemos É a sociedade que nós vivemos É a sociedade Porque somos nós São os valores que nós atribuímos É a nossa impaciência É a nossa falta de respeito É o nosso imediatismo Que nos levam a agir De uma forma Muitas vezes, como nós vemos hoje em dia De uma maneira agressiva Então esses programas As artes Conforme foi citado aqui Elas vêm atender Aos nossos desejos Aos nossos anseios Aquilo como nós Nos comportamos Porque nós vemos aquilo que nos agrada A realidade é essa Nós compartilhamos aquilo Que temos uma satisfação De estarmos dentro daquele sistema Então Tudo vem ao encontro disso Nós pegamos até o noticiário Hoje em dia Na televisão Só fala Agressões Só fala de mortes De brutalidade Então isso passa a fazer parte Do nosso cotidiano Aquilo para nós Vira uma normalidade Porque nós convivemos E vivenciamos aquilo Respiramos aquilo Durante todos os momentos Do nosso dia Então Nada Diferente De nós nos inserirmos Nesse contexto No nosso comportamento Essa é que é a realidade Que nós vivemos Agora Nós podemos Evitar isso Como O Eduardo falou Selecionando aquilo Que os nossos filhos Usufruem E veem Na televisão Mas nós também Selecionando aquilo De que nós Participamos De alguma maneira Ou que nós Compartilhamos Ou absorvemos Daquilo que nos chega Isso nós podemos Selecionar Nós devemos Selecionar Aliás Hoje em dia A tecnologia Tem proporcionado Mais facilidade A gente está vendo Uma grande mudança Uma grande revolução Na maneira como Nós lidamos Com as mídias Com a televisão Com o próprio rádio Que é a internet Você Hoje Cada vez mais A população Está refém De uma programação Determinada Ela escolhe O que ver E a hora que ver Então como a Luísa Colocou muito bem Nós temos Hoje em dia A opção de escolher O que nós queremos ver Eu não sou obrigado A ligar a televisão Em determinado horário E assistir aquilo Que me é imposto Eu vou ver aquilo Que eu desejo No momento que eu desejar O que me satisfaz E que satisfaz Aí a pergunta é O que me satisfaz Que é o que a Luísa levantou Sobre o que a sociedade quer Porque se uma determinada Televisão Um canal de televisão Investe tanto Em notícias negativas De violência De crime É porque a sociedade Está vendo aquilo A hora que eles perceberem Que o Ibope mostrar Que olha Não tem ninguém assistindo Esse negócio Eles vão ter que mudar Então somos nós De certa forma Que potencializamos Essa realidade Eles instigam Se você for na isca Eles ficam vitalizando Aquilo cada vez mais E hoje em dia As manchetes Elas já vêm de forma Tão gritante Tem coisa que eu prefiro Não, eu não quero Que me mostre não Não, mas não Não quero saber Se já está dizendo Que é o caos Que está aí Eu vou querer esminçar Para quê? No próprio Facebook Às vezes no YouTube Você tem a chamada De algo bem chocante E aí você tem a opção De ver aquilo Ou não ver Eu sempre prefiro Não ver Se a própria chamada Já choca Você imagina o conteúdo O problema todo Não é você não saber O problema todo É você não vivenciar aquilo Eu acho que a informação É válida A gente saber o que ocorre No mundo onde nós estamos Eu acho que é uma necessidade Que nós temos Nós não devemos fazer Como o avistruz Que enfia a cabeça no buraco E não vê nada Saber o que está acontecendo Eu acho que é uma obrigação De cada um de nós A informação em si A informação em si Paulo de Tassio já dizia isso Veja tudo E retenha o que é bom Retenha o que lhe convém Agora O que acontece nas mídias É tipo o jornal O Povo Com todo respeito Eu estou falando aqui De um jornal Mas a informação Era tão Sabe A nível de chocante Com cenas tão dantescas Que aí você vai olhar O conteúdo é muito pequeno De informação A nível do que a foto já mostra Então tem coisa Principalmente Quando é maus tratos a animais Quando a chamada já é de crueldade Eu vou passando Faço minha oração e passo Porque é muito doloroso E aí fica muito claro Que tem esse tipo de mente Que se compraz em mostrar Porque quer embutir aquilo Dentro do seu psiquismo Então você começa A recolher mentalmente Cenas muito graves E aquilo tem que De uma hora Vai gerar uma perturbação Quando você vai perceber Você está com a síndrome do pânico Você está Com outro tipo de comportamento De sofrimento psicológico Quando de forma invigilante Você podia escolher Não Realmente Hoje em dia Está acontecendo tais coisas Se a gente precisar realmente Se deparar com essa cena Dantesca A vida vai nos trazer Porque ficar Fuleando Como eu vejo Às vezes As criaturas Pega cada cena Sabe E ainda mostra rindo Se comprazendo Sem um pouco de De atenção Por quem está sofrendo aquilo É doloroso Nós estamos conversando E você que está chegando agora Nós estamos estudando A obra da Joana de Ângeles O Homem Integral No capítulo 3 Falando sobre o autodescobrimento Hoje juntos A Luísa Guigino Maria do Fátima Miranda Serginho E Eduardo Araújo E vamos dar continuidade A Joana agora vai dar O caminho Faz a leitura agora A solução Aí no 23º parágrafo Ela vai dizer o seguinte A experiência do amor É essencial ao autodescobrimento Pois que somente através dele Se rompem as couraças do ego Do primitivismo Predominante ainda Em a natureza humana O amor se expande Como força cocriadora Estimulando todas as expressões E formas de vida Possuidor de vitalidade Multiplica naquele Que o desenvolve Quanto na pessoa A quem se dirige Energia viva Pulsante É o próprio hálito da vida A sustentá-la A sua aquisição Exige um bem direcionado Esforço Que deflui De uma ação mental Equilibrada Então Joana traz aí pra gente Esse caminho que Jesus Já tinha deixado Bem delineado Bem claro Que é o amor Jesus vem Trazer pra gente Trazer pra gente Algo que mudou A história da humanidade Não que antes Nunca se tenha falado Sobre o amor Antes de Jesus Mas ninguém falou E viveu como ele Tanto que a história Tanto que a história da humanidade Se divide Antes e depois Da presença de Jesus Jesus vem Mostrar De uma forma muito clara Aquilo que A humanidade pode receber E conhecer Sobre o verdadeiro amor O amor que sabe Renunciar O amor que sabe Amar Até mesmo Aqueles Que lhe fazem mal Esse é o caminho Evidente que nós Estamos ainda muito distantes Da condição do Cristo E de grandes missionários Que passaram na terra E vivenciaram esse amor Mas nós temos que começar A exercitar esse amor Através desse auto Descobrimento Pois quem não se ama Não vai conseguir amar Acho que primeiramente A gente tem que aprender A se amar Se respeitar Se perdoar Se conhecer Para poder um dia Efetivamente sentir Esse amor Mas nós já podemos Começar a exercitá-lo Racionalmente E dia após dia Fazer com que ele vá Penetrando na nossa alma E fazendo a gente Realmente mudar de vida Não só de vida humana Mas sobretudo Na nossa vida Na nossa trajetória espiritual Estudar sobre esse assunto Conversar sobre ele Já vai nos familiarizando Para essa realidade Porque essa transformação moral Ela não vai acontecer De uma forma violenta Ela é gradativa Então conforme nós vamos Conversando Ouvindo Estudando Lendo Analisando Nós vamos mantendo Uma sintonia Com essa proposta E na hora que a vida Nos convida A uma atitude renovada Aquilo já nos é familiar De alguma forma Já meditamos um pouco A respeito Daquela necessidade Dessa necessidade Joa Luísa Conforme Joana coloca aqui Que o amor Ele é possuidor de vitalidade Ele multiplica-se Naquele que desenvolve Quanto na pessoa A quem se dirige Quando a gente lida Com pessoas que amam Pessoas que tem fé Realmente é contagiantes As vezes não precisa Nem a pessoa abrir a boca Só a presença dela As suas atitudes Já nos toca E um dia Nós iremos Conseguir ser aqueles Que multiplicam o amor Aqueles que Conseguem com Suas palavras Seus gestos Atitudes Pensamentos Envolverem amor Aqueles que estão à volta Tem um ditado Que diz que A atitude A palavra Pode até Convencer Mas é o Exemplo É o amor Que vai arrastar Que vai efetivamente Promover a mudança Real Nas pessoas Aloysio Guigino É É isso mesmo Chega perto aí Não tenho Nenhuma inspiração A mais Para falar a respeito Do que vocês Já colocaram A palavra Convence O exemplo Arrasta E quem ama É exemplo Quem ama É exemplo O amor é tudo O amor é tudo Você falava De Chico Xavier Porque a gente Falou em Jesus E aí você No programa anterior Citou Chico É Muito se questiona Ah Porque as pessoas Têm o hábito De endeusar Médiuns A gente cita Chico Como cita Madre Teresa Como cita Gandhi Luther King Buda Mas lembrando Chico Xavier E o seu exemplo Chico pouco falava O Chico não era de falar Ele era de agir E sobretudo agir De uma forma Sempre amorosa Era muito raro Eu nunca vi Uma entrevista Uma fala de Chico Xavier Que não fosse amorosa De esperança Eu nunca vi Nunca li Nem nunca vi A gente assistiu Aquele programa Pinga Fogo Que foram horas E horas Na antiga TV Tupi Foi uma das maiores Audiências Da televisão brasileira Foram dois programas Com várias horas De duração Eu não vi Uma frase ali Que não fosse Voltada para o amor Para a compreensão Para a tolerância Então são espíritos Realmente diferenciados Quem sabe amar Não se trai A gente se trai A todo momento Freud chamava De ato falho Porque o que Que é o ato falho Freud dizia O pai da psicanálise Que a maioria De nossas atitudes São inconscientes Que a nossa consciência É uma parte pequena Então ele até Faz a imagem De um iceberg Que a ponta Do iceberg É a nossa consciência E o nosso inconsciente Seria Todo o restante Do iceberg Que é aquela Imensa parte Submersa Então as nossas Atitudes Elas Normalmente Elas são Inconscientes E aí a gente Acaba revelando Aquilo que a gente É Aquilo que a gente Carrega por dentro Daí a todo instante Nós nos trairmos Já aquele que ama Aquele que está Nesse processo De aprendizado Mais avançado Do amor Ele não se trai Seja qual for A situação Ele vai se manter Firme naquele ideal E o Aloysio É que está se traindo Ali com o relógio Vocês devem ter ouvido Aí o bip Bip Não Eu não estou me traindo Estou me distraindo Distraindo Brincando com A gente aqui No amor E ele no bip Bip ali Mas É o único caminho Conforme Joana coloca A experiência Do amor É essencial Ao autodescobrimento Quem não se ama Não vai saber amar E não vai saber Se reconhecer E se tentar Autodescobrimento Sem o amor Que está No evangelho do Cristo Vai sair aterrorizado Não é? Porque imagina Tentar se perceber Sem a bússola Do evangelho do Cristo Vai ficar a deriva No oceano E esse amor Ele é algo ainda Um tanto que Verossímil Para a humanidade Para a nossa sociedade Atual Porque O amor Ensinado por Jesus Para muitos Ele é covardia Ele é desonra Ele é falta De Força moral Porque a humanidade Ela ainda está Muito mais Ligada A lei de Moisés Que é o olho Por olho Dente por dente Do que na lei Do amor Em que Jesus Veio trazer O nosso grande desafio É esse Porque A gente brinca Dizendo o seguinte Nós não aceitamos Jesus ainda Nós falamos Muito em Jesus Mas nós Não o aceitamos Não o adotamos Sim Na prática Porque a gente Pode dizer que Aceita com palavras Mas não o adota Nas atitudes Então quando alguém Nos faz o mal O que diz Jesus? Retribua o mal Com o bem Orai por quem Vos persegue calunia É tudo muito bonito Mas na prática A gente ainda Não consegue adotar Como disse o Aloysio É Nós ainda carregamos Aquelas duas Grandes chagas O orgulho E o egoísmo E com todas as suas Sua prole A imensa prole A imensa prole Então O que você acabou De colocar Perdoa Nós No nosso orgulho Não Aceitamos isso Porque ele Me ofendeu Então Ele tem que Ter uma resposta É o olho por olho Dente por dente Certo A gente Ver na evolução Do homem Dentro da Religiosidade Ou do conhecimento E da prática Da lei de Deus Nós vemos que Tudo tem O seu momento Você citou Moisés Moisés Na época Em que veio E através dele Nos chegou O que? O que nós Não devemos fazer Então se você Pega os dez Mandamentos Que é o Cerne Nós temos oito Que começam com a palavra Não Não mate Não roube Não cubice Oito Começam com a palavra Não Então é aquilo Que nós Fazíamos E devemos Parar de fazer É um momento Vem Jesus E diz o seguinte Os antigos Ensinaram Certo Ama O teu amigo Certo E odeio O seu inimigo Eu porém Os digo Amai o vosso inimigo Então Jesus Veio trazer o que? O amor É o amor Nós temos um Um companheiro Melton Menezes Que uma vez Num trabalho Que ele fez Ele explicou Ele fez uma colocação Que eu achei Muito interessante E o que eu acho Interessante Eu gosto de compartilhar E ele disse o seguinte Que nós Não alcançamos Ainda Sequer O que seja O amor Exatamente Nós não Não Nós falamos Amor Mas nós Não entendemos Não alcançamos O significado Do que seja O amor Quando a gente fala Que Deus é amor Quando a gente fala Que a lei de Deus É a lei do amor A gente vai saber O que é o amor? Ainda não Mas aí O Milton Faz uma colocação Muito interessante Porque ele diz o seguinte Nós não conhecemos O amor Na sua Plenitude Mas nós conhecemos Os filhotes Do amor E aí ele começa A enumerar Os filhotes Do amor Os filhotes Nós conhecemos É paciência Respeito Perseverança E vamos E vamos por aí Afora Em todas Essas virtudes Diz Por que Para que E como Muito bom A Luísa Guiggino É brilhante É brilhante Realmente Eu lustro Quando ele não se recusa A compartilhar Gostei Gostei muito A Luísa Guiggino Acho que os nossos ouvintes Também devem ter gostado Muito Que bom E aí nós vamos Refletir Que os filhotes Do amor Vão nos auxiliar A combater As crias Do nosso egoísmo Gostei também Brilhante também Maria de Farge Foi ele que tinha falado Primeiro Mas veja só Olha A nossa dificuldade Em amar É A gente fica refletindo O trabalho da Joana Quando ela vai Desnudar Para nós O que gera O desamor A nossa dificuldade Em relação A ofensa É sempre o outro Que me ofende E quando nós começamos A estudar Joana Quer dizer Eu digo Joana Porque nós estamos Trabalhando junto Com a obra dela Nós vamos começar A compreender Que a ofensa Ela existe Mas quem se ofende Somos nós Não é o outro Que nos ofende Na hora que alguém Utiliza-se do ato De ofender Ele já está Ofendendo a si mesmo Ainda que não tenha Essa maturidade De compreensão Agora Quando essa ofensa Me é lançada E eu me permito Envolver com ela Sou eu Quem estou Me ofendendo Então Aí nós vamos Observar Essa necessidade Nossa De ficar Debulhando Essa espiga De milho Triturando Esse grão Para que nós Possamos compreender O que gera O desamor Quando nós Começamos a observar O que gera O desamor Nós vamos Aprendendo A combater Isso em nós Então A inofendibilidade Não é uma realidade Nossa Ainda Porque nós Acreditamos Que é o outro Que nos faz isso E não é Nós Nos permitimos Ofender Quando o outro Age de uma forma Infeliz E assim Chegamos Ao final Do nosso Programa De hoje Agradecendo A Jesus E pedindo A ele Que nos auxilie A manter A lucidez Em tudo isso Que estamos Estudando Para que realmente Faça efeito Em nossa vida Meninos Amém Muita paz A todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz